Marcos capítulo 8, versículo de número 34. Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 8, versículo de número 34. Os que encontraram digam amém. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Preste atenção no versículo 37. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Você pode dizer amém? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, Pai das luzes, te exaltamos. Espírito de Deus, te engrandecemos e te exaltamos, porque a tua graça nos basta, a tua presença e a tua misericórdia nos sustenta. Fala conosco nessa noite conforme tu queres e te louvaremos. Amém. Podês assentar? O tema da mensagem desta noite é, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Já em introdução nós vamos destacar que todos os dias pessoas estão morrendo, a cada segundo que se passa pessoas estão perdendo as suas vidas, tendo suas almas conduzidas ao ao céu ou ao inferno e muitos se esquecem que o primeiro resgate já aconteceu. Repita comigo, o primeiro resgate já aconteceu. Diga assim, o segundo resgate está acontecendo. Agora diga, o terceiro resgate não vai acontecer. Nós vamos aprofundar nesses três conceitos nessa noite. Diariamente quando nós escutamos notícias, vemos acontecimentos de pessoas que estão tendo suas vidas ceifadas pela morte e muitas das vezes ao olhar as pessoas partindo, dizemos, descansou, agora está em paz. Isso vai depender da sua vida terrena aqui na terra. Isso vai depender muito da nossa trajetória diante de Cristo Jesus. É o que vai designar o nosso futuro, se é céu ou se é inferno. A destacar-se que não existe, nunca existiu e jamais existirá purgatório. Quem vai para o céu não existe sala de espera. Quem vai para o inferno não existe sala de espera. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Ou vai para Nova Jerusalém, ao paraíso, ou desce ao Hades, às profundezas do inferno ou do abismo. Então nós vamos destacar nesta noite, porque o tema da mensagem está dizendo, o que daria o homem pelo resgate da sua alma. Então se nós pudéssemos pagar, sem sombra de dúvidas, nós pagaríamos. Quando nós falamos a respeito de resgate, podemos falar em humanamente falando, uma pessoa em um prédio, em chamas, pegando fogo. E imediatamente eles entram em contato com os bombeiros, que têm a sua qualificação designada a isso, apagar o incêndio. Mas quando o corpo de bombeiros chega até o determinado lugar, a primeira coisa que eles fazem é isolar a área e observar, examinar, averiguar se existem vítimas no prédio. Se existem vítimas no prédio, a prioridade dos bombeiros é fazer... Me ajude a pregar. É fazer o resgate. Resgatar as almas que ali estão. Em um acidente de carro, quando o SAMU ou até mesmo os bombeiros chegam no local do acidente, as notícias que eles vão acarretar, que eles vão colher, é saber se tem vítimas e quantas vítimas tem. E após saber quantas vítimas tem e vai observar o estado de cada uma delas, eles vão partir para fazer o resgate. Se uma embarcação afunda em mar adiante, ou um rio, quando os designados são chamados para socorrer os que ali estão, eles vão no objetivo, no propósito de resgatar as vítimas. Lembra que eu falei, que eu citei, que a primeira qualificação refere-se ao primeiro resgate que já foi pago. O texto base está dizendo assim, ou o que daria o homem pelo resgate de sua alma. O primeiro resgate foi pago, aonde? Na cruz do Calvário. Eu não quero estender muito, se não der tempo da gente ler junto, os irmãos acompanham aí comigo. Mas em Mateus capítulo 20, versículo 28, diz assim, Bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus pagou o resgate pela minha e pela tua alma, por conta dos nossos pecados, das nossas imperfeições, das nossas transgressões, porque outrora éramos cativos, aprisionados, debaixo de opressão, de escravidão, escravos dos homens e escravos do pecado e escravo de Satanás. Mas o pai, olhando e vendo a humanidade, que ele mesmo criou, que ele mesmo projetou, que ele mesmo instituiu e vendo-se perder, ele diz, eu vou enviar o meu único filho unigênito, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o primeiro resgate foi pago, aonde? Na cruz do Calvário, pregado no madeiro. Ninguém tinha capacidade de pagar pelo preço, mas o Deus da Bíblia pagou por mim e por você. Nós somos livres, nós somos livres para adorar, nós somos livres para glorificar, nós somos livres para servir, nós somos livres para estar na presença dele, servindo a ele, buscando a ele. Em Tito capítulo 2, versículo de número 14 diz, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Observa que o texto inicia dizendo, o qual se deu, ele se deu, não foi alguém que deu a ele, mas ele se deu a si mesmo, por nós, por nós quem? Por mim e por você, por quê? Para nos remir de toda a iniquidade, ou seja, as dores que ele sentiu, quem sentiria era eu e você. As humilhações que ele suportou, que ele passou, quem deveria passar era eu e você. As chicotadas que ele sentiu, quem deveria sentir era eu e você. Os pregos pregados nas mãos e nos pés, quem deveria sentir as dores era eu e você. Mas ele deu-se por nós. Aquela coroa de espinhos que estava na cabeça dele, não era para ele, mas era para mim e para você. O véu que ele bebeu, o vinagre que deram para ele beber, não era para ele, era para mim e era para você. A morte que ele enfrentou não era para ele, era para mim e era para você. Mas ele diz, eu me disponho em morrer por este povo, para que eles tenham vida e a tenham com abundância. Ele pagou o preço na cruz do cálculo. Quem está entendendo, adore a ele nesta noite. Não tenhamos dúvidas, ele pagou o resgate das nossas. Nós éramos escravos. E qual foi o preço que ele pagou? O sangue derramado na cruz do Calvário. O preço que ele pagou, nem o ouro, nem a prata, nem o jaspe, nem as pérolas, nada que existe na face da terra poderia pagar. É por isso que ele destaca, irmão Raimundo, dizendo que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Repita comigo, o primeiro resgate já foi pago. Diga assim, a conta está quitada. Agora, olha aqui para mim, lembra do que eu disse? Ele pagou para que nós estivéssemos liber. Somos? Era o mesmo alguém que estava acorrentado, aprisionado, e ele foi lá e soltou. E liber. Aí diz, agora você tem liberdade. Só que aquele que é o enganador, perverso, destruidor e cruel, não aceita perder. Aí ele vê aquilo que Deus libertou, aquilo que Deus tirou da escravidão, e Satanás se titula, ele se dispõe para tentar de todas as maneiras nos parar. Então, o primeiro resgate foi pago. O segundo resgate deve ser pago enquanto a vida, enquanto o primeiro foi pago. O segundo deve ser pago enquanto há. E como é que nós pagamos? Confessando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas. Enquanto não há confissão, é alguém que estava no Egito, mas volta para o Egito. Alguém que era escravo, e Deus o libertou, ele pagou um alto preço por ele e por ela, mas ela rejeita a liberdade e volta para a escravidão do Egito. Aí o Senhor diz, agora você vai ter que pagar. E como é que você vai pagar o resgate? Confessando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua. Ele não está pedindo dinheiro, ele não está pedindo ouro, ele não está pedindo prata. A única coisa que ele quer é que nós confessamos a ele como o único e suficiente Salvador de nossas. E servimos a ele em espírito e em... É por isso que ele disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 assim. Eis que estou à porta e... Ele está batendo à porta. Todos os dias, ele está batendo à porta. Mas ele diz assim, se alguém... Quem é este alguém? É eu e você, somos nós. Se alguém ouvir a minha voz... Aí alguém vai dizer, eu escuto a voz dele. Eu sei que ele está batendo. Eu ouço a voz dele bater. Mas não basta apenas ouvir a voz dele bater. Ele está dizendo, e abre a porta. Ou seja, nós temos que ouvir, mas nós temos que abrir a porta. Que porta é essa? A porta do nosso coração. A porta do nosso entendimento. A porta da nossa alma. A porta da nossa comunhão com ele. A porta da nossa fidelidade com ele. Abrir a porta. Entrarei em sua casa. E com ele ceiarei. E ele... Todos os dias, ele bate a porta. Mas existe muitos que não abrem. E ele está dizendo, não vai abrir, não tem problema. É um direito seu. É um direito nosso. Nós temos o livre-arbítrio para decidir se nós vamos abrir ou se nós não vamos abrir. Se abrir, ele entra. E se ele entra, ele ceia conosco e nós com ele. E se ele não entra, quem entra? O inimigo de nossas mãos. Que ele não precisa nem bater e nem pedir. Se ele encontrar uma brecha, ele invade. Escuta isso aqui. Romanos capítulo 10, versículo de número 9, diz assim. A saber, se como a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então não existe outra forma. Tem que haver a confissão. Confissão. Quando uma pessoa passa a servir a Satanás e os demônios, dependendo da religião que ela entra aí para servir os malignos, os demônios, os principados e potestades, ela tem que fazer uma confissão lá. Declarando que está servindo aos demônios. Declarando que está servindo a Satanás. Por isso que o Deus da Bíblia, ele deixa bem claro. Tem que confessar ao Senhor Jesus, em teu coração, e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí serás salvo. É ele que está dizendo. É a palavra que está dizendo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Nem Maria, a mãe de Jesus, pode salvar alguém. Nada e nem ninguém pode salvar a ninguém. O único que há salvação nele se chama Jesus. Em nenhum outro há salvação. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Observa que o versículo, o versículo se conclui dizendo, salvos. Primeira questão, depois a conclusão. Se quisermos, é por ele. Para nós sermos salvos. João capítulo 14, versículo de número 6, diz assim. E disse-lhe Jesus. Quem disse? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Não existe outro caminho. Não tem como pegar atalhos. O caminho, a verdade, é por ele. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está dando garantia a nós. Ou seja, se nós quisermos que o segundo resgate seja pago. É simples. É com os nossos próprios lábios. É com a nossa própria boca. Mas, porém, confessou a Jesus, é servir a ele. Confessou a Jesus, é tomar sobre si a sua cruz. Negar a si mesmo e seguir a... Repita comigo a primeira... O primeiro resgate. Já foi pago. O segundo resgate. Quem crê que está salvo, diga. Já foi pago. E se tem alguém que não pagou ainda, Eis aí a oportunidade. Porque tem gente que está pensando aí. Eu vou pensar. Eu vou refletir se eu quero ou se eu não quero. Tem gente que deu um tempo. Tem gente que estacionou. Tem gente que está indeciso. Está confuso ainda. Aproveite. Porque este resgate é só enquanto há vida. Depois que partiu, não tem como. Vamos concluir. Terceiro resgate. Terceiro. Este é inafiançado. Este não tem como pagar, missionária Terezinha. Nem contratando o advogado fiel. Não tem como pagar. Porque além dele ser o advogado fiel. Ele é juiz por excelência. Ele é um advogado que não precisa pagar a ele para defender as nossas causas. Só que ele deixa bem claro. Está vivo. Decida-se. Se pecou. Confessou. Se arrependeu. E deixou. Alcança a miséia. Agora se não deixou a prática. Se continua vivendo uma vida de escassez. De fracasso. De pecado diante de Deus. Aí ele diz. Tem problema não. Mas quando partir. E clamar pelo resgate. O resgate. É inafiançável. Não tem como pagar. Quando a gente éramos criança. Quando. A gente estava na escola. E o pai da gente e a mãe da gente iam buscar nós. Quando o sinal batia. E a gente já estava lagunhado esperando o pai e a mãe chegar. A diretora chegava. Ou a professora falava assim. Você não pode ir embora não. Não está autorizado não. Só se seu pai e a sua mãe. Chegar. Tem que autorizar. Depois que chegava. Autorizava. E a gente ia. E mora. Quem vai trabalhar. Às vezes está lá no trabalho. E está ansiando. Querendo. Eu queria tanto estar em casa agora. Mas tem que estar no trabalho. Só pode sair no horário certo. Nada determinado. Quantas vezes eu de plantão à noite. Na hora do culto. O culto acontecendo aqui. Eu de plantão lá. E o Jesus. Queria tanto estar lá no culto. Mas não podia. Porque tinha que cumprir o procedimento. Tem pessoas que no momento como esse. Está num presídio trancado. Querendo sair do presídio. Pai e a mãe está gastando. Pai e a mãe está gastando. Investindo com o advogado. Lutando pela sentença. Pela revogação. Pela liberdade. E tem a possibilidade de ser colocada em liberdade. Pessoas. Pessoas. Neste momento. Que está no leito de um hospital. E queria estar aqui agora. E queria estar aqui agora. Mas só pode estar aqui quando receber alta. Hoje eu falei com o Diácono Ferdinand. E ele disse assim para mim. Bispo. Tem coisas que a gente valoriza mais a fundo quando a gente passa. Ele falou assim. Eu fiquei aqui agora imaginando. Daqui a pouco. Todo mundo vai se arrumar para ir para o culto. E eu estou aqui. Eu queria estar no culto. Lembra do que eu disse. Nós temos liberdade. Temos que fazer valer esta liberdade. Nós temos liberdade na rua. De ir na padaria. De ir no supermercado. Mas um dia. Para alguns a liberdade não vai ter mais. Entregou a vida a Cristo. Confessou a Jesus como o único e suficiente Salvador. Serviu a Ele. Quando partir daqui. Ou de seu arrebatamento acontecer. Seremos conduzidos ao céu. A cidade santa. A nova Jerusalém. Agora se afastou de Jesus. Virou as costas para Jesus. Deixou de servir a Jesus. Para servir o mundo. Querido. Partiu. Não adianta a vela de sétimo dia. Não adianta. Não adianta. A missa. Não adianta. Acender vela. Não adianta. Partiu. Acabou. A decisão. Enquanto estamos. Estamos. Vivos. No evangelho segundo. Escreveu Lucas. Capítulo 16. Abre aí. Versículo 23. E o versículo 24. O texto diz assim. E no Hades. Ergueu os olhos. Olha aqui para mim. Quem é esse? Quem lembra? O rico. Estando no Hades. Aonde é o Hades? O inferno. Ergueu os olhos. Estando em tormentos. Porque tem um abismo. A Bíblia diz. Nesse mesmo contexto. É um abismo. Que separa o paraíso. Do inferno. E quando ele ergue os olhos em tormento. Ele viu ao longe. Abraão. E a Lázaro. No seio. Chamado. Chamando. Disse. Abraão. Meu pai. Tem misericórdia de mim. Manda Lázaro. Que mole. Na linha. Água. A ponta de seu dedo. E me refresque a língua. Porque estou atormentado. Nesta. Chama. Quem conhece da história sabe. Que ele pede que. Eles avisem. A seus irmãos. Que estão em vida terrena. Que aquele lugar. Era real. Que o inferno existia. E que ele foi para lá. E que. Ele não queria que os irmãos dele. Fosse parar naquele lugar de tormento. Porque ele não deu ouvido. E foi parar naquele lugar terrível. Em outras palavras. Ele estava querendo dizer. Eu não dei crédito. Eu não acreditei. Quantas vezes me falaram a respeito de Jesus. E eu não acreditei. Quantas vezes me falaram que o inferno existia. E eu não acreditei. Eu não dei crédito. E agora. Estou neste lugar de tormento. E a notícia que foi dada a ele. Foi a seguinte. Eles não podem. Não podem. Se eles não escutam Moisés. Que está lá. E os profetas. Vão escutar alguém que já partiu. Não podem. Porque quem morre. Não pode voltar aqui. Esse negócio de dizer. Fulano morreu. E apareceu para mim. Foi o demônio. Foi Satanás. Porque o diabo tem poder para se transformar. Até um anjo de luz. Quem morre. Seja por paraíso. Ou seja para o inferno. Não tem permissão de vir aqui na terra. A vontade daquele rico era. Me tira daqui. Socorre-me. Ele clamou ao pai Abraão. Porque estava em tormento. Mas o seu clamor não adiantava mais. É um resgate inafiançável. Salmos capítulo 9 versículo 17 diz assim. Os perversos serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Porque muitas das vezes. O inimigo faz de tudo para a gente esquecer de Deus. Esquecer da sua grandeza. Esquecer do seu poder. Da sua majestade. Esquecer de tudo que ele tem feito. E o que ele faz por nós. Apocalipse capítulo 1 versículo 18 diz. E aquele que vive. Estive morto. Mas eis que estou vivo. Pelos séculos. Dos séculos. E tenho as chaves. Da morte. E do inferno. O que tem de gente no inferno. Neste exato momento. Clamando a Deus. Dizendo Senhor. Tu tens a chave. Abre a porta para eu sair deste lugar. E o Senhor não me atende. Porque a decisão é enquanto há vida. Vida. Isaías capítulo 66 versículo 24. Versículo 24. Diz assim. E sairão. E verão os cadáveres dos homens que. Prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morre. E nem o seu fogo se apaga. E serão um horror. A toda. A carne. O inferno é um lugar onde o verme nunca morre. E o fogo nunca. Se apaga. Essa semana. Eu esqueci de tirar o lixo. Para colocar lá fora. Para o lixeiro levar. Quando foi hoje. Estava cheio daquele estapuru. Aí eu fui lá. E peguei o saco. Amarrei bem amarradinho. E levei lá para fora. Só que já tinha uma galera assim. Deles. Que estava espalhado pelo chão. E eu joguei água. E rapei. Joguei água. E rapei. Ficou zerado. Mas daqui a pouquinho. Eles começaram a sair. De dentro dos buraquinhos da cerâmica. Tinha uns que entrava assim. Tu olhava e falava. Rapaz. Onde é que ele se meteu? Jogava água. Daqui a pouco ele saia. Tinha uns que eu batia com roda assim. E o bicho não morria. Aí eu lembrei. A Bíblia está dizendo aqui. Que lá no inferno. Os cadáveres. Que cadáveres. As pessoas que foram para lá. Vão desejar a morte. Mas a morte não vai encontrar mais. Os vermes vão estar sobre eles. E estes vermes nunca, nunca morrerão. Imagina a pessoa vendo aqueles vermes andando no corpo. Entormento no meio do fogo. E os vermes não morrem. E os vermes não morrem 24 horas por dia. Andando em cima dos cadáveres. Homens que prevaricaram contra Deus. Homens que se afastaram da presença de Deus. Homens que distanciaram dos caminhos do Senhor. Deus está dizendo nesta noite. Ainda dá tempo de retornar. Ainda existe uma esperança. Porque enquanto a vida. Há esperança para a árvore que foi cortada. É noite de despertamento espiritual. É noite de reflexão nesta noite. Porque o Senhor está às portas. Nós estamos aqui na terra há muitos anos. Mas existem pessoas que morreram antes de nós nascer. E estão lá no inferno até hoje. Clamando. Gritando. No fogo eterno. Pessoas que foram evangelizadas. Pessoas que ouviram falar de Jesus. E não acreditavam. E não deram credibilidade. E não lutaram pela sua salvação. E não lutaram por permanecer fiel para com Deus. E que se entregaram ao mundo perverso e cruel. Este resgate não tem como ser pago. Quem está lá não pode mais sair. Quem está lá não tem como fugir. Não tem como escapar. O inferno é um caminho sem volta. O inferno é um beco sem saída. O inferno é um precipício sem fim. Quem lembra o tema da mensagem. Olha aqui para mim. O que daria o homem. Pelo resgate. Pelo resgate. Pelo resgate. De sua alma. Se alguém chegasse. Pastor Rinaldo. Para aquele rico que estava lá. E dissesse para ele. Você pode pagar pelo resgate. Ele diria. Eu dou todos os meus bens. Tudo, 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 tudo. Para me tirar deste lugar. E ainda assim. Não pagarei. A decisão. Enquanto nós estamos em vida. Terrena. O maior preço Jesus pagou. Mas é o homem que desvaloriza a si mesmo. Que se entrega à destruição. Que se afasta dos caminhos do Senhor. Nós estamos vivendo uma época. Em que não podemos mais perder tempo. Cada um de nós temos que lutar pela nossa salvação. A gente de forma geral. Precisamos amadurecer. Nós não temos que ser mimados. Para servir a Deus. Nós não temos que ser adulados. Para servir a Deus. Por que bispo? Porque o que está em jogo. Não é o carro. O que está em jogo. Não é uma prestação da fatura. Que chegou. O que está em jogo. Não é algo financeiro. Não é algo material. O que está em jogo. É a nossa própria salvação. É o direito da vida eterna. Ou o sofrimento eterno. É isso que está em jogo. As escolhas que nós fizemos hoje. Elas vão fluir. O resultado do dia de amanhã. Muitos não estão dando mais credibilidade. Muitos não estão dando mais credibilidade. A palavra. E o Senhor está dizendo nessa noite. O que nós possamos valorizar. O resgate que ele pagou. E que nós possamos manter o que nós pagamos. Para que não possamos cair na condenação eterna. Aonde é. Aonde é. Inafiançável. Olha para cá. Se eu. 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 Se eu pudesse. Eu ia lá. E abria a porta. Pastor Hinaldo. E dissesse. Todo mundo que está no inferno. Vem para fora. Vem. Sai. A partir de hoje. Vida nova. Vida nova. Se nós pudéssemos. Entes queridos. Amigos. Colegas. Pessoas que partiram sem Cristo. Nós iríamos lá resgatar essas pessoas. Mas não pode. Não pode. É impossível. A Bíblia diz que a vontade de Deus. É que todos sejam salvos. Porque tem gente que pensa. Se Jesus é muito cruel. Como é que permite. Uma pessoa ir para o inferno querido. É as escolhas. É a decisão. Enquanto está em vida terrena. Mas é um resgate. Que não tem como pagar. Eu imagino que tem pessoas. Que estão no inferno. Neste momento. E ainda estão lá. Mesmo em tormento. Tem uma esperança. Que um dia pode. Sair daquele lugar. Porque a Bíblia fala. Que quando. Chegar o dia. Do juízo final. Em que todos irão comparecer. Diante do trono branco. Depois. Que o julgamento terminar. A besta. Satanás. O anticristo. E aqueles que. Se esqueceram de Jesus. Que não serviram a ele. A sua parte será. No lago de fogo. Que arde como enxofre. Que a Bíblia fala. E chama da segunda. Muita. 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 Tem uma coisa. Que a gente não para para pensar. Que o inferno. Nunca vai deixar de existir. Mesmo quando forem lançados. No lago de fogo. Nas profundezas do abismo. O inferno. Vai permanecer. Para sempre. Assim como existe. Os céus. Assim como existe. A cidade santa. Aonde os santos. Os justos. Aqueles que servirem a Deus. Vão morar com ele. Eternamente. Aonde não haverá mais pranto. Aonde não haverá mais luto. Aonde não haverá mais dor. Aonde nós vamos viver com ele. Para sempre. Em contrapartida. Tem pessoas que vão viver. Para sempre. No sofrimento. Agora diga para esse irmão. Para essa irmã. Que está à tua esquerda. À tua direita. Diga assim para ele. Nós. Precisamos. Perseverar. Até o fim. Para sermos salvos. Olha aqui para mim. É algo tão profundo. O presbitero Adriano. Quando Jesus foi se ausentar da terra. Os discípulos chegam para ele. Preocupados. Dizendo. Senhor. O Senhor vai nos deixar aqui sozinhos. Eu vou conjecturar aqui. De uma forma mais clara. Para você entender. Olha aqui para mim. Senhor. Nós vamos ficar sozinhos aqui. Senhor. A pergunta e a preocupação dos discípulos. Era de ficar sozinhos. Era de Jesus. Se ausentar. E eles ficarem sozinhos. Em vida terrena. Aí Jesus responde a eles. Algo que eles não perguntaram. Porque Jesus poderia ter respondido. Só assim. Não. Eu vou enviar o consolador. Quem é o consolador? Quem é o consolador igreja? O Espírito Santo. Ele poderia responder somente isso. Eu estou indo. Mas eu vou enviar o consolador. Mas não. Ele diz. Eu vou enviar o consolador. Mas eu vou. Preparar-vos. Um lugar. E ele não disse apenas. Que ia preparar um lugar. Irmão Heraldo. Ele disse. Eu vou vos preparar lugar. E depois que eu preparar este lugar. Eu tornarei. E vos levarei. Para que aonde eu estiver. Vós estejais comendo. Amigo. Também. Eu quero ser profeta de Deus. Para profetizar sobre as nossas vidas. Nesta noite. Tenho lugar preparado para mim. E para você. Tenho uma mansão celestial. Preparado. Para mim. E para você. Lá na cidade santa. Aonde as ruas são de ouro. Aonde os muros são de cristal. Aonde tem o rio da vida. Blanco como a luz. Eloi. Corre. E me anda lá. Para lá. Que nós vamos morar. Agora. Se tem um lugar preparado. Para nós. Por que é que nós vamos abrir mão deste lugar. Que está preparado para nós. Para vivermos em direção ao sofrimento eterno. Não faz sentido. Morar em uma cidade linda. Como a Bíblia descreve. Aonde não haverá luta. Aonde não haverá morte. Aonde não haverá tristeza. Aonde não haverá dor. Para viver uma vida eterna. De sofrimento eterno. E isso não cabe a não. Mas se nós quisermos morar lá. É o mesmo que Jesus estivesse dizendo. Mais ou menos assim. Exemplo. Estou dando um exemplo. Exemplo. Pastor Leandro. Tem uma casa prontinha para você. Uma mansão. A rua lá é de ouro puro. O muro lá. Que está em volta da cidade. É de jaspe. Só que eu só vou te entregar a chave. No dia. Do arrebatamento. Está reservada lá para nós. Se coloque de pé. Olha aqui para mim. Deixa eu concluir. Vou concluir. Se algum de nós não passou por isso. Nós conhecemos alguém que já passou. Pelo que eu vou falar aqui agora. Conhecido. Um amigo. Até mesmo um parente. Ou até mesmo a própria pessoa. Foi preso. E a pessoa. Foi preso. Sem nenhum real. Geraldo. Não tinha nenhum real. A pessoa foi preso. Chegou na prisão. Está lá preso. Poxa. Não tem um real. Como é que eu vou sair deste lugar? Aí a família se reúne. Aí um diz. Eu empresto 500. O outro empresto mil. O outro empresto 2 mil. Aí o delegado fala assim. A fiança é 5 mil reais. A pessoa se entendeu. Como pagar. Mas de repente. Em uma hora. Em uma hora. A família levanta o dinheiro. É assim? Vai lá no delegado. Está aqui o dinheiro. Primeiro. Assina. Pode soltar. Ali. Imagina uma pessoa que morre sem salvação. Pode levantar o que for. Mas não tem como sair de lá. Deus marcou esta noite. Para nos fazer refletir. E possamos fazer uma reflexão. Nas nossas vidas. Eu examino a minha. E você examina a sua. Está entendendo? Nós estamos prontos. Nós estamos preparados. Porque os entes queridos. Que partiram com Cristo. Estão lá adorando a Deus. Neste momento. E o anseio é que nós também. Estejamos lá futuramente. Repita assim comigo. O inferno. Para Satanás ouvir. Diga. Para o inferno. Não é o meu lugar. Mas a Nova Jerusalém. É para lá que eu vou. Alabará. Sui. Me canta. Alabará. E afastou. Sinta a presença de Deus. Nesta noite. É por isso que o diabo. Está fazendo de tudo. Para te entristecer. É por isso que o diabo. Está fazendo de tudo. Para te parar. É por isso que o inferno. Tem se reunido. Tem se levantado. Contra a nossa vida. Contra a nossa história. Mas. Nesta noite. O Deus de paz. Marcou para te dizer. Te prepare. Porque Ele está voltando. Ele está vindo aí. Não vai demorar. Nós vamos morar com Ele. Na cidade santa. Olha aqui para mim. Na cidade santa. Não vai chegar a fatura da Enel. Na cidade santa. Não vai chegar a fatura da Sebe. Não, 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 não vai. Por que mesmo? Porque a Bíblia fala que a cidade santa. Não necessita de luz para iluminar. Por que? Porque a Bíblia fala que a luz dos santos. E se iluminará por si. Ou seja. Aonde você chegar vai clarear tudo. Vai iluminar tudo. Lá não tem trevas. Lá não tem escuridão. Não, 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 não. E os anjos vão dizendo. Santo, santo. Santo, santo, santo. E nós vamos ceiar com Ele. E Ele conosco. E a Bíblia diz que naquele grande dia. Ele enxugará dos nossos olhos. Toda a lágrima. Naquele dia. Não vai ser nós que vamos servir a Ele. Mas a Bíblia diz que Ele vai nos servir. Para a glória de Deus. Fecha os teus olhos aonde você estiver. E comece a adorar a Ele. Peça perdão pelos pecados. Pelas transgressões. Pelas falhas. E possamos abrir o nosso coração nessa noite para Ele. Porque a graça, a misericórdia de Deus nos alcança nessa noite. Tem perdão de Deus para a nossa vida. Para a nossa história. Tem perdão de Deus para a nossa casa. Para a nossa trajetória. A unção de Deus te alcança nesta noite. Eu quero concluir perguntando nessa noite. Aonde é que está você? Que entendeu o que a palavra diz. E você quer fazer um encontro com Jesus. Em prática nesta noite. Porque nesse momento tem filhos. Clamando no inferno. Dizendo. Mãe. Pai me tira deste lugar. Pai socorre. Mãe me tira daqui. E não tem como sair de lá. É noite de oportunidade. É noite de você tomar uma decisão diante de Deus. Aleluias. Aleluias. Aonde é que está você? Que reconhece que precisa dar um passo adiante. E confessar a Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Se tiver alguém, levante a sua mão para o céu assim. Nós vamos orar por você nessa noite. Tem alguém? Tem alguém nessa noite que abra o coração. Para fazer valer tudo o que Jesus suportou e passou por você nessa noite. Por nós. Tem alguém nessa noite que queira entregar a sua vida a Jesus. A Cristo. Que queira se conduzir no caminho eterno. Da eternidade nessa noite. Está aqui a primeira alma para Jesus. Aleluias. Hoje é aniversário da diaconisa em Nedina. E não poderia ser um presente diferente. E mais valioso do que a filha no altar de Deus. Aleluias. Aonde é que está a segunda alma para Jesus nessa noite? Ele resgatou a sua alma, a sua vida para a luz. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida eterna e vida com abundância. Tome uma decisão hoje, uma atitude hoje. Vem para Jesus. Deixa Ele mudar a tua história, a tua trajetória nessa noite. Aleluias. 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 Eu vou perguntar mais uma vez. Aonde é que está você? Que queira decidir nessa noite. Servir a Jesus. A gente não... A gente não... Muda primeiro para depois servir a Jesus. Não. A gente serve para depois mudar. Porque tem gente que fala assim. Eu só vou fazer uma aliança com Jesus depois que eu tomar algumas atitudes. Mudar algumas coisas. Não. Primeiro você toma uma decisão diante de Jesus. E Ele vai te ajudar a fazer as mudanças necessárias. Vamos orar? Eu vou perguntar pela última vez. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem mais alguém? Que queira vir fazer essa aliança com Jesus? Tem mais alguém? Eu sei que é uma batalha travada no teu coração aí. Agora para você não vir. Os obreiros aqui me lembram de orar pelo Diácono Ferdinand. Ele está nos assistindo agora. Viu? Quando terminar aqui, não esqueça. Eu quero orar. Eu vou perguntar mais uma vez. Aonde é que está você? Ele marcou esse encontro contigo. Para mudar a tua história. Para escrever o teu nome no livro da vida. Vem para Jesus nessa noite. Rompe esta barreira que está tentando te impedir. De você prosseguir em direção a vida eterna. A maior decisão que o homem ou a mulher de Deus pode tomar. É confessar a Jesus como o único e suficiente. Salvador de sua vida. Está aqui a segunda alma para Jesus. A Bíblia fala que quando a alma se entrega a Jesus. Os anjos ficam em festa. Eles festejam. Aleluias. Imagine como fica o coração de Deus. Vendo um filho tornar a casa do pai. Aleluias. Nós estamos em uma guerra nesta noite. Tem pessoas que estão com vontade de vir fazer uma aliança com Jesus. Mas estão com medo. E o Deus da Bíblia manda te dizer. Não tenha medo. Filho, filha, venha. O Senhor quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua trajetória. Ele quer preencher o vazio da tua alma. Ele quer trazer a alegria e a paz que o mundo não pode te dar. Não vou insistir. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não tem? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Então vamos orar. Enquanto eu estiver orando aqui. Olha aí. Olha aí. Vem cá, David. Fica do lado do jovem aqui, David. Aleluia. Aleluia. Fica aqui, Fernando. É um jovem. Aleluia. Aleluia. E é bem meu Nuro. Tem mais alguém? Eu espero, irmão. Se tem um momento que a gente não tem que ter pressa. É um momento do apego. Isso aqui é uma oportunidade que Deus está dando. Talvez amanhã não tenha mais tempo. Porque o amanhã pertence a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você está perto de alguém aí que está distanciado, afastado. Convide ele. Convide ela. Não forçar. Só convide. Fala. Vai lá, meu filho. Vai lá. Jesus te chama. Ele quer mudar a tua história nessa noite. Abra o teu coração para o Espírito Santo de Deus. Labar em a minha cor e me canta labás. Alegria do mundo é instantânea, é momentânea, é passageira. Mas o que Deus tem é eterno. Tome uma decisão hoje diante de Jesus. Atenção para mais uma chamada. Aonde é que está você? Que reconhece que precisa de uma nova história. O Deus da Bíblia te chama nessa noite. Ele está chamando você para um compromisso com Ele. Para uma aliança com Ele. Vem para Jesus nessa noite. Vamos orar. Enquanto eu estiver orando, se você sentir, você vem. Não se segure aí. Não se segure em nome de Jesus. Todo impedimento, toda barreira, toda muralha. Seja lançado por terra em nome de Jesus. Os que estão aqui na frente fazendo aliança com Jesus. Repita assim comigo. Eu confesso. O Senhor Jesus. Como o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Saras minhas feridas. Escreve o meu nome. No livro da vida. E eu te servirei. Amém. Senhor Deus e Pai. Aqui estão teus filhos diante da tua presença. Ó Deus que estão fazendo uma aliança contigo nessa noite. Ajuda-os a prosseguir na tua presença. Firma os passos na rocha. Meu Deus. Conduzindo pelo caminho da justiça. Acampo teus anjos aonde eles estiverem. E que possam te servir em espírito e em verdade. Até que o Senhor venha. Eu profetizo o renovo. Fortalecimento espiritual. Alegria de Deus. Paz de Deus. Unção de Deus. Uma nova história. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Pode aplaudir a Jesus. Dá um abraço neles e nelas. Pode voltar para os lugares. Amém.